A questão que preocupa quem trafega principalmente pela BR-316, pela Barão do Rio Branco principalmente, que é a questão desses semáforos em Castanhal. Não só isso, semáforos e também as araras que continuam mutando aí. Nesse trabalho também, você frisou em relação ao trabalho que está sendo feito naquela área de erosão ali da BR-16. Isso tem preocupado você? Você está cobrando das autoridades que esses temas sejam resolvidos o quanto mais antes melhor. A nossa vinda para essa casa, Adalto Lobo, é para dar voz e vez ao nosso povo. Então a gente tem vindo diversas manifestações nas redes sociais, a população cobrando a situação desses semáforos, que a maioria está aí com problema. Então é uma preocupação nossa. E hoje na manhã, ao usar a tribuna, nós pedimos um direcionamento da Semutran para que eles possam esclarecer quando vai terminar esse processo de licitação, quando vai normalizar esses semáforos. E outra preocupação são essas araras. A gente não sabe se está sendo mutado. A população não sabe se está sendo mutado. Por quê? A gente chega num semáforo, está vermelho, está verde. Quando não, ele está totalmente apagado. É um caos total. Então já faz um bom tempo, já está mais ou menos dois meses. Então a gente pede um posicionamento da gestão, um posicionamento da Semutran, para que nós possamos solucionar esse problema. A nossa população não pode ser penalizada por alguns processos burocráticos. Precisamos dar celeridade a esses processos para amenizar esse problema e resolver essa situação.